Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim trazer pra vocês, pra poder mostrar o meu estoque e como eu organizo. No caso, o meu estoque da Natura, porque a Avon, como vocês sabem, eu não trabalho muito com pronta entrega, mas só com pedido de revista. Então eu vou mostrar meu estoque pra vocês. Não é um estoque enorme, principalmente porque tem, acho que, 4 ou 5 meses. Acho que tem 4 meses que eu revendo, então eu tenho um estoque pequeno e eu ainda tô entendendo que os meus clientes gostam. E depois, se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre o que ter no estoque. Mas não sou muito sabida nesse assunto. Mas eu vou mostrar pra vocês como eu organizo, que teve gente que pediu. E eu moro em apartamento, então é um estoque pequenininho, é um pedacinho aqui do meu armário que eu consegui liberar, onde eu guardava algumas coisas de casa. E aí eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um armário com espelho, inclusive isso aqui, que é onde eu guardava algumas coisas da minha casa. Então eu consegui liberar um espaço nele pra poder montar meu estoque. E aqui acaba ficando zoneado, né? Vira o quarto da bagunça, porque quem trabalha em casa vai me entender. Tem algumas entregas pra fazer aqui. Aqui é a mesinha onde eu tiro as fotos pra divulgação que eu faço. Aqui tem alguns produtos que eu vou preparar pra entregar. E aqui está o meu estoque. Vou passar assim primeiro, pra vocês darem uma olhada. E eu vou mostrar como é que eu tento organizar. Eu tento dividir por áreas, tipo assim, mamãe e bebê, que eu acho que é o que eu mais vendo de presencial, então eu sempre tenho bastante coisa. Depois, produtos de uso diário. Aí aqui, sabonete, hidratantes, polpa de mão, etc. Vou mostrar direitinho. Aqui é a parte de mamãe e bebê, que como eu falei, é o que eu mais vendo. Lenço, eu tenho bastante, inclusive, tô precisando mandar eles embora. E aqui eu tenho, eu tento colocar um em cima do outro pra eu poder ver o que eu tenho. Por exemplo, aqui é condicionador, então embaixo desse tem outro. Aqui é, não mentira, aqui é caixa de sabonete, então embaixo desse tem outro. Aqui é condicionador, embaixo desse tem outro. Shampoo, tem só um daqui hidratante. Colônias, eu sei porque tem esse plásticozinho. Caixa de sabonete, duas unidades. Normalmente são montar kit. E eu tento deixar os refis sempre prontos, juntos aqui na frente também. Pra poder ficar mais visível, sabe? Eu tento colocar tudo de forma que eu consigo ver de tudo que eu tenho e quantidades. Aqui tem os lenços pequenininhos de kit. E essas caixas de sabonete sortido, que eu tenho uma fechada embaixo, caso algo que o cliente queira comprar. E a de cima eu monto o kit. Aqui, chega na parte de cabelo. Eu tenho, tudo que eu tento ver assim, pra mim, uma unidade de cada já é mais suficiente. O que eu tenho mais de um, ou é porque eu preguei uma promoção, ou porque foi embora, ou porque eu monto o kit. Aqui, por exemplo, uso diário shampoo, condicionador, creme de pentear. Esses aqui eu tenho alguns a mais, que são fluidos, porque eu peguei no Empório. Aqui também tem fluidos. Aqui atrás, eu tenho um kitzinho. Eu sempre tento ter esses kitzinhos um pouco mais caros, assim, de presente, se a pessoa quiser comprar, que é o Body Splash e o creme. Ah, vão, eu quase não tenho. Então, tem pouquíssimos produtos espalhados, por exemplo, aqui e tal. Mas eu quase não tenho pronta entrega. Aqui eu tenho colônias, que eu tenho só duas. Eu só tenho colônia feminina. Não tenho colônia masculina pronta entrega ainda, porque, na verdade, eu vendo mais colônia masculina do que feminina até hoje. Eu acho que as mulheres compram pra presente. Mas eu não comprei nenhum pronta entrega ainda, porque eu tô tentando conhecer os gostos primeiros, ou então pegar uma promoção boa. Daí aqui tem creme também, dois cremes desse Águas. Esses aqui são creminhos que eu monto o kit, esses de 80ml. Então, tem uma quantidade maior. E aí eu coloco um em cima do outro pra eu conseguir ver as quantidades que tem sempre, contando de dois em dois. E eu tenho um negócio com número par. Então, quase tudo eu tenho número par. Poupa de mão, por exemplo. Pitanga tem duas, maracujá tem duas, açaí tem duas e castanha tem duas. Essa aqui tem uma porque eu já vendi a outra. Gente, é sério. Eu tenho um negócio com número par mesmo. Aqui, por exemplo, hidratante. Eu acho que um de cada é mais que o suficiente. E pra quem tá começando, um hidratante, se você vender, tá ótimo. Aqui eu tenho dois. Eles parecem iguais, mas são diferentes. Amete, flor de cerejeira e frutas vermelhas. Caixa de sabonete. Mesmo esquema. Se tá por cima, é porque tem duas iguais. E aqui são diferentes. É macadamia e algodão. Do lado de cá, rolão tem poucos, que é só os que montam o kit com esse sabonete de erva doce. Pretendo trazer mais, porque são coisas que o cliente não costuma esperar, né? Ele procura outra pessoa se você não tiver disponível. Sabonetes unitários aqui, ó. São aqueles que montam a kit. Também tem uma caixinha fechada, caso o cliente queira. E esses da Ecos unitários, ó. Que eu monto o kit. E então vem na unidade também. E aqui, nessa caixinha menor, acaba tendo coisa de rosto e maquiagem. São os que eu tenho pouquíssima coisa. Tem alguns produtos da Avon, outros da Natura. Que eu vendo poucos, porque eu acho que tem uma variedade muito grande de cor de batom, de cor de blush. Então eu nunca vou conseguir ter um estoque completo pra atender cliente. Mas tem alguns, caso a pessoa precise de última hora. Essa é a parte de cima do meu estoque. Tô falando super rápido, né? Aqui eu tenho essa gaveta, que eu coloco todas as minhas sacolas, embalagens pra presente, maquininha de cartão. Selos troca fácil. Tem alguns papéis pra poder fazer embalagem de presente, caixa. E aí, embaixo. Aqui já começa a misturar com as coisas da minha casa. Esse aqui é meu álbum de casamento. Tem um kit pronto. Coisas que eu uso pra poder tirar foto, ó. Essas caixinhas. Coisas que eu uso pra poder montar kit. Aqui tem uma cola quente. Aqui dentro tem alguns fitilhos. E aqui são boletos. E aqui são todas as minhas amostrinhas, ó. E meu mostrador da Avon, que eu nunca usei. Mas eu tenho todas as amostrinhas aqui que eu ganho, que eu compro. Algumas eu sempre mando pras minhas clientes, pra elas experimentarem. E aqui já é praticamente só coisa da minha casa. Só tem algumas caixas que eu separo. Pra casa eu preciso enviar alguma coisa. Ou então até fazer essas embalagenzinhas. Tá vendo? Essa aqui é uma caixa do espaço digital. Eu usei pra colocar as coisas de maquiagem. E aqui embaixo é coisa da minha casa mesmo. Mas eu passei a usar um caderno maior pra fazer controle de estoque. Porque mesmo estando organizadinho, eu gosto de ter esse controle em folha pra eu saber o valor que eu tenho de estoque também, né? Então é isso. Deixa eu virar. É isso. Esse é meu estoque. É um estoque pequenininho, mas pra quem tá começando, eu acho que já tá de bom tamanho. E algumas coisas eu comprei errado quando eu comecei, porque eu tinha que mandar o pedido inicial. E aí são coisas que não saíram tanto, que aí eu tive que fazer algumas promoções pra poder ir liberando. Mas agora eu já tô conseguindo fazer pedidos de acordo com as intenções das minhas clientes, né? Os gostos delas, que eu acho que fica mais fácil. Cada um faz um pedido. Não existe o estoque ideal, né? Cada consultora tem o estoque ideal pra ela mesma, de acordo com os clientes, com os gostos dos clientes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de vídeo trazendo dicas sobre estoque, alguma coisa do tipo, o estoque, quanto ter de cada coisa, valores de estoque, etc. Vocês comentam aqui embaixo pra mim. Não esquece de curtir, compartilhar. E se você me conheceu por esse vídeo, se inscrever no meu canal e ativar o sininho pra você não perder o próximo, tá bom? Um beijo!